Se você é aquele cara que não vai muito na hype, você espera um pouquinho, você sempre consegue aproveitar boas promoções. E vamos falar de jogos aí que saíram há não muito tempo e que você já encontra com mais de 100 pilas de desconto, cara. O que acaba valendo muito a pena jogos que não valeram naquela época. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link se você quiser adquirir esses jogos, mas que nem todos podem estar em promoção agora, ou dependendo da época que você está assistindo o vídeo, inclusive. Inclusive, o preço deles pode até alterar para menos no futuro. Então, vale a pena você acessar o nosso grupo aí, beleza? Que a gente tem e que a gente está sempre postando as promoções ali e você pode conseguir boas ofertas. Não só de jogos, mas também como de consoles, eletrônicos e etc. Então, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E também eu estou mencionando aqui de jogos com base em mídia física, Playstation e Xbox, tá? Mídia digital, o preço pode variar de forma diferente, geralmente o desconto é menor. E no PC, esse desconto pode ser até um pouco maior, dependendo, tá? E vamos falar dos jogos que estão com bons preços. Bora para o vídeo. Far Cry 6 é um título que saiu muito há pouco tempo e é o jogo da franquia principal dos jogos de Far Cry. E se você já jogou Far Cry, você conhece muito bem do que eu estou falando. Jogos com mapa de mundo aberto, onde você explora, toma pontos. Você tem ali os vilões, né? E os vilões são geralmente caricatos e bem ali desenvolvidos em muitos casos. E o Far Cry, ele segue mais uma vez essa fórmula total da franquia aí, né? Onde você vai ter ali a exploração em primeira pessoa e que você pode tomar bases, destruir inimigos, upar suas habilidades, árvores de habilidades e fazer abordagens diferentes. Todo estilão do Far Cry. O Far Cry atualmente você encontra entre 60 e 90 reais, o que está tipo menos de 100 reais e está muito barato. Então, é um joguinho que hoje, né? Por mais que ele tenha ficado um tanto massivo, talvez valha a pena. Se você é um jogador casual de Far Cry, já está num preço legal. Deathloop fez mais ou menos um ano agora que ele já lançou, ele concorreu inclusive a game do ano. E você já encontra o jogo na faixa ali dos 90 e poucos reais, às vezes até abaixo dos 100 reais, tranquilamente. E o Deathloop é também um jogo de primeira pessoa, desenvolvido pelos mesmos criadores de Dishonored. Onde você tem elementos de rugelite, onde você vai repetindo o dia e você vai descobrindo coisas novas, fazendo abordagens diferentes. Gente, o jogo aqui, o seu personagem possui diversas habilidades, puxa inimigo, que deixa o jogo muito mais dinâmico e interessante. Um jogo bem novinho e que está baratinho. E não é só avisando que se você tem a Playstation Plus Extra, ele vai entrar no dia 20 agora, tá? Então, tenha isso em mente, antes que você for pegar o jogo em mídia física. Gushu Aritoku saiu esse ano e é um jogo exclusivo do Playstation 5, ou seja, ele tinha aquele preço mais alto dos 70 dólares. E agora você já encontra ele por 109 reais. Bem, eu acredito que ele baixou muito rápido de preço pelo fato de que ele foi vendido muito próximo do All The Ring. E aqui no Brasil, a galera estava concentrada em outros jogos além dele, né? E aí acabou que talvez a galera procurando menos, a tendência do preço dele começou a baixar. E hoje você encontra, sei lá, 100, 110 reais esse jogo. Muito barato em relação à época que ele lançou e, tipo, é um jogo bem atual. Aqui, né, você passa com um personagem onde você está numa Tokyo que todo mundo sumiu e desapareceu. E você simplesmente precisa usar as suas habilidades ali, você pode, tipo, exorcizar os espíritos ou atacar os espíritos usando ali a energia espiritual. É um jogo matemática interessante para quem curte essa temática de folclore japonês. Tem uma análise aqui no canal, inclusive eu recomendo vocês assistirem, tá? Muitos desses jogos aqui, dá uma procurada que às vezes tem análise aqui. E esse jogo, ele representa muito bem ali o Japão. Se você gosta, você quer se sentir um pouco imersivo dentro do Japão, é bem da hora, tá? Então, é um joguinho até legal. Eu achava ele caro pelo preço, mas por 109, com certeza, é um joguinho que vai te divertir. Temos aqui o The Query, que, cara, saiu há dois meses atrás, exatamente. Tá? E você encontra ele já por 110, 120 pilas. Muito barato. E é um jogo que é bonito até, só que ele é um jogo focado mais em narrativa, em escolhas. E em alguns momentos você pega e controla o personagem. É um jogo que te dá diversos finais, diversas formas de você lidar com situações, vários personagens que você pode ou deixar eles falecerem ou não, dependendo das suas escolhas. Também tem uma análise aqui no canal, vale a pena dar uma olhada. Mas é um jogo matemática aí de terror, até que me entreteu, me prendeu bastante a história do início ao fim. Nós temos aqui outro grande lançamento, que é o Halo Infinity. É um jogo de FPS do Halo, da franquia conhecida Halo. E, cara, esse jogo você encontra ele muito baratinho. Você encontra até a versão dele, Steel Buck, por apenas 54 reais. Então é um jogo que, cara, é muito tranquilo. É fácil de achar, tá? Ele vira e mexe, ele tá em promoções. E tá um preço sempre muito bom. Já encontrei a edição dele, que não é Steel Buck, por 40, por exemplo. Tá? Então você acha por uma pechinchazinha. Muito brabo. Nós temos aqui também o Returnal, que não é tão novo assim. Mas é recente, nova geração já. Um jogo bem difícil de terceira pessoa. Hoog-like, onde você vai jogar, rejogar, rejogar as mesmas fases. Até você ir avançando aos poucos. É um jogo com uma jogabilidade muito boa, uma história interessante. Tá? E é um jogo de nova geração, então você encontra ele bem mais caro do que o padrão. Mas agora você já encontra ele por 110, 120 reais. Também aí em promoção. Outro jogo que é muito legal é o Guardiões da Galáxia, cara. Esse aqui não aparece tanto assim em promo, mas sempre que aparece a gente coloca lá no nosso grupo. E você encontra ele também aí na faixa de 60, 100 reais. Na versão de Xbox, geralmente você encontra ele mais barato. Eu não sei muito porquê. Mas você encontra ele bem mais barato que a versão de Playstation. Tipo, o Xbox já vir por 60, a de Playstation sempre tá no 80, 90. Tá? Mas, em geral, é um jogo com bom desconto. É um jogo muito legal, né? Que muita gente não dava nada por ele. Ele é um jogo com uma narrativa muito legal. O combate dele é bem divertido. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Ele é legal até pra quem não curte Guardiões da Galáxia. Eu, por exemplo, não sou muito fã. E é legal. É muito legal. Você vai se divertir jogando ele. Outro jogo aqui que nós temos é o Ghost of Tsushima. A versão já do diretor, Directors Edition. Que já vem com todos os conteúdos dele. Você encontra entre 110 e 120 reais também. Um jogo de mundo aberto maravilhoso de samurai. Onde você tem combate. Você tem stealth. Você tem um combate, tipo, de duelo muito legal. Você tem toda aquela vibe de samurai. É um jogo também que vale muito a pena jogar. Se você tem um Playstation, sem sombras de dúvidas. E sempre tá em um descontinho legal. Pra quem ainda coleciona a mídia física. Vale a pena porque ele não está tão absurdo. Nós temos aqui também o Life's Strange True Colors. Que é um jogo baseado também em narrativa. A gente passa por um universo de vários personagens. Heróis da Lidl com poderes sobrenaturais. Enfrentam desafios, emoções e tal. É um jogo muito focado na construção de personagens e narrativas também. Você já encontra ele entre 50 a 90 reais. O que tá, tipo, abaixo de 100 reais pra um jogo recente. E sempre boas promoções pra ele. O jogo que lançou aí em fevereiro. Junto com Elder Ring, basicamente. Nós temos o Dying Light 2. Onde você já encontra ele na casa dos 130 Pila. Muito bom. Um jogo muito legal, cara. Tipo, eu vi muita gente não elogiar esse jogo. Criticar esse jogo. E eu achei ele muito legal. E eu joguei o primeiro. E não é igual, bom, igual ao primeiro. Mas é muito divertido o segundo jogo. E, a grosso modo, é um parkour de zumbi esse jogo. Onde você tem personagens, a história do jogo toda. Você explora a cidade pulando, fazendo parkour. Derrotando zumbis. À noite o negócio fica muito mais perigoso. É um jogo muito completinho. Muito legal. Mesmo que você esteja meio que saturado de coisas de zumbi. O parkour dá um ar novo pro jogo. Dá uma jogabilidade muito divertida. E é novinho o Dying Light 2, né? Saiu agora, mané. Nós temos o Back 4 Blood. Que é um jogo que é meio que sucessor espiritual de Left 4 Dead. Só que esse jogo, ele não foi tão aclamado quanto Left 4 Dead. Na verdade, ele recebeu muita crítica. Por ser um jogo um tanto repetitivo e tal. Ele ainda tá sendo vendido, né? Se você comprar o preço cheio. Por duzentos e poucos reais, velho. Que é muito caro pra ele. Mas, em promoções, você já acha ele na faixa dos 60, 50 reais. O que aí já começa a você colocar na balança. Ver se vale a pena, tá? Se você é muito fã de Left 4 Dead. Ou você tem amigos ali pra jogar. Pode ser que valha a pena. Porque 60 reais já é bem barato pra esse jogo. E eu acredito que ele vai fazer mais sucesso na Steam, inclusive, depois. Quando ele começar a acessar esses preços aí. Nas promoções da própria Steam. Mas, enquanto isso, você encontra ele em mídia física. Nesta faixa aí. E pra terminarmos aqui, nós temos o Scarlet Nexus. Que é um jogo pra galera que curte mais essas pegadas em anime. Aqui nós temos um jogo de hack and slash. Onde a gente controla dois personagens. A gente tem dois personagens com histórias diferentes. E que nessa história, né? Nós temos uns poderes psíquicos. Que a gente luta contra os monstros que estão ameaçando ali o mundo. É um jogo bem interessante. Principalmente no seu combate. Que parece bem fluido e divertido. É um jogo que, inclusive, eu vou pegar em breve. Eu não conheço muito bem ele ainda. Eu tenho boas vontades de jogar. E hoje você encontra ele na faixa dos 70, 80 pilas aí. Facilmente, beleza? Então, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Lembrando, né? Que se você quiser acesso a essas promoções aí. Se não tiver rolando agora. Eu vou deixar o link na descrição. Sempre que tiver. A gente está postando lá. Então é isso. Um grande beijão de abraço. Eu fico por aqui. E tchau. Tchau.